Vamos aprender agora nesse vídeo como fazer essa gelatina de espuma, acho que vocês conhecem bem, as crianças amam. E aí vamos precisar de uma caixinha de leite condensado da sua preferência, eu usei aqui também, mas pode ser qualquer outra marca. Vamos precisar também de um envelopinho de gelatina, eu vou usar aqui framboesa. Pra essa aqui, eu usei de tutti-frutti, também fica legal. E essa aqui é framboesa, tá? Vamos lá. Você vai precisar também de 250 ml de água fervendo, já está aqui no fogo que eu estou fervendo ela. Ah, 250 ml. Você vai precisar de um liquidificador. A água já está fervida, e eu coloquei aqui numa medida. Eu coloquei num plastiquinho desse aqui, ó, fiz a medida da 250 ml certinho. Ele vem com a medida aqui do ladinho, tá vendo? Né? Essa parte aqui é ml. Ela vem com a medida, é facinho de você ver quanto é 250 ou qualquer outra coisa que for medir. Aí, agora você vai abrir o saquinho da gelatina, vai colocar aqui dentro, vai abrir a lata de leite condensado, vai colocar aqui dentro também. Vamos lá? Agora que todos os ingredientes estão no liquidificador, é só bater. Bom, depois de 30 segundos, vai ficar mais ou menos assim. Os 30 segundos já está bom, já é o suficiente. Gente, no meu caso, eu uso, eu reciclo, né? Esses potinhos aqui, eles são potinhos de requeijão, né? Você vai encontrar no mercado, não vou falar marca, mas você vai encontrar. Pode ser qualquer potinho de requeijão, porque aí já fica facinho, né? Você coloca, gelou, você já dá a porção certa para as crianças comerem. É bem prático também, e você vai reciclar esses potinhos que, às vezes, a pessoa joga até fora, que eles são bem resistentes. Então, vamos ver como vai ficar? Os que eu tenho, tá vendo? Eles são bem diferentes, mas pode ser usado esse aqui, que é mais comum. Deixa eu colocar aqui, que fica mais fácil de ver. Esses aqui são mais comuns, vocês estão vendo? Né? Vocês provavelmente vão ter desses em casa, também pode ser, não tem problema. Aí, vamos pegar e colocar nos potinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.